Meus amigos, tudo bem? Estou aqui na oficina de Zamassa e chegou hoje esse gol com essa batida traseira. Pegou para-choque, pegou tampa traseira, mas veio para o lugar certo para ficar novo de novo. Acompanhe nesse vídeo mais um reparo com extrema qualidade aqui da oficina de Zamassa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.